Isso mesmo, tá? Aí vão quatro passos, e depois eu vou dar o link do site pra vocês entrarem e criarem o robô de vocês. É realmente bem simples. Então vocês criarem o robô, vocês vão criar uma conta. Eu tô pegando um robô simples de criar, tá, gente? A IBM tem a dela, o Google tem o dele, e um monte de empresa, startup que tá vindo, tá criando os seus próprios. Vou pegar o da IBM, que é o mais... é... é... step-by-step, o mais simples de ser usado, tá? Todos são muito legais, cada um com uma particularidade. Não vou entrar nisso agora, tá? O nosso robô aqui tem esse novo objetivo pro seu robô. O objetivo do nosso robô, quando a gente tá falando de amor, é amar pessoas. Escolhe um nome pra esse bom robô, eu dei o nome aqui pra ele, diamante profissional. E aí eu vou ter que lembrar três regras básicas que eu vou mostrar pra vocês, tá? Primeiro, quais as intenções desse robô, o que ele leva em conta pra conversar, então, as entidades, e quais diálogos ele vai ter. O link que vocês vão entrar é esse aqui, tá? IBM Watson Conversation, ponto com, barra login. Vocês vão entrar nesse link aqui, e aí ele vai dizer pra vocês, tá bom, quem que vai conversar com o robô? Aí vocês vão dizer, o que que eu vou conversar com o robô? E vocês vão criando isso dentro da máquina e vão dizer, quando eu fizer uma pergunta pro robô, o que é Big Data? O que que ele deve fazer? Ele deve responder isso, isso e isso. Deve apresentar esse e esse link, deve responder com voz, dessa e dessa forma. Vocês vão plugando coisas, quanto mais vocês quiserem criar, plugar coisas deles, mais complexo vai ficando, obviamente, tá? Mas você já pode criar ele pra sair conversando. Ah, então, eu não achei, ou não imaginei que era tão fácil criar um robô, ensinar um robô. Realmente é fácil, só que tem alguns problemas. Não sei quem de vocês já assistiu uma série chamada Westworld, da HBO também, tá? Quem não assistiu, assista, é uma série bem legal, que fala, na verdade é um conteúdo muito antigo, que virou uma série nova. É um roteiro muito antigo, que virou uma série nova. Eu vou dar um spoiler pra quem não assistiu, vou mostrar um breve pedacinho, pra poder explicar o que é a lógica do robô. Na cena que eu vou mostrar pra vocês, a robô, que é a mulher que tá aparecendo, descobre que ela é uma robô. E o cientista que tá junto, tá ali na conversa, tá? Vou mostrar pra vocês o vídeozinho e vocês vão ver o que vai acontecer, tá? Então, ela é a robô, tão vendo que o diálogo dela tá aparecendo exatamente como ela tá falando. E ela se tocou disso, ela percebeu, olha, ah, não é possível. E deu um conflito, porque ela tá com um conflito com ela mesma, porque ela percebeu que ela não consegue improvisar. Conflito, conflito, improvisação, ela não tem capacidade de improvisação, porque ela foi programada pra seguir certas regras. É por isso que a Microsoft criou um robô no Twitter que durou só um dia. Esse robô virou homofóbico, machista, virou racista, nazista, tudo ao mesmo tempo, graças aos usuários que conversavam com esse robô. O que esse robô ficava falando, essa é a conta que vai desativada, e aqui as pessoas, esse foi um dos tweets que ele fez. Então, qual foi o problema desse robô, gente? O problema desse robô é que não é a Microsoft que errou. A Microsoft, na verdade, errou, dizendo pra ele, aprende com as pessoas. Cria as pessoas, ensinaram coisas ruins pra esse robô. Eu só tô mostrando pra vocês que o robô aprender, o problema é o ser humano, não é o robô. Além disso, tem um robô que, não sei se vocês viram, que já fugiu, tá? Esse é um fato verídico, tá? Vocês encontram notícias sobre, não é esse aqui, tá? O robô que fugiu, tá? Ele foi capturado na rua. Eu vou mostrar uma breve cena dele, sendo capturado. Ele foi até o meio da rua e travou. Essa é uma cena real, filmada por uma pessoa na rua, tá? A polícia vai chegar e vocês vão ver que vai gerar um problema social. Como que eu prendo um robô? A polícia vai chegar, vai dar uma volta no robô, vai olhar. Daqui a pouco vai chegar o dano no robô. Isso é uma situação real, cara, gente. Vamos voltar a nossa pergunta original aqui. Como ensinar um robô a amar? E aí eu vou voltar numa primeira coisa que eu falei pra vocês. Se eu jantar dez pessoas aqui e perguntar o que é amor, eu vou ouvir dez definições diferentes. E esse é o problema de ensinar um robô a amar. Eu posso ensinar um robô a amar mais ou menos como eu amo. Se eu botar uma outra pessoa do meu lado, aquela outra pessoa vai ensinar um outro jeito de amar. Existem alguns testes, e esse é um dos bem bacanas sobre isso. Esse é um teste do MIT, ele chama Moral Machine. Vocês podem entrar lá no link também. Que basicamente não é sobre amor, mas ele é sobre... É, é sobre amor na verdade, é sobre emoções, tá? Ele te faz vários testes e te pergunta num acidente, num possível acidente de veículo, de carro, tá? Onde tu não tem escolha, o carro não vai parar. Quem tu vai atropelar? Os atletas ou os sedentários? E as perguntas vão ficando... Ele vai fazendo comparações. As grávidas ou os cachorros? Os cachorros ou os bandidos? Os bandidos ou as donas de casa? As donas de casa ou os cachorros? Cada um de vocês faria opções diferentes. E o sistema mostra exatamente isso. Ele vai mostrando que o amor ou as definições emocionais são feitas por indivíduo. E não por grandes grupos. Por isso, que talvez ensinar um robô a mar tenha que ser uma coisa individual. Aqui tem um fato interessante. Vou falar rapidinho, porque o meu tempo já está estourando, mas rapidinho, que eu acho que é muito legal essa história. Eu tive há dois anos atrás, no SXSW, que é um evento grande internacional, num debate onde eu falava como cientista da informação, e tinha um cara da ciência de emoções, tá? Ele trabalhava com o lado humano. E eu falei pra ele que eu não acredito que a gente vai ter um robô que ame ou que se comporte como um ser humano. E ele me falou o seguinte, Capra, tu não entendeu nada ainda. Tu é programado também. Tu também é programado. Eu disse, como assim? O robô não sente dor. Ele disse, se eu te beliscar aqui agora, se eu beliscar, te beliscar, e beliscar ele, as sensações de dor dos dois vão ser diferentes. Porque a educação deles, a escola, o lar, fez com que eles tivessem percepções de dor diferente. Então, no dia que tu tiver um robô que foi criado desde o dia 1 com uma criança dentro de casa, ele tiver 8 anos, vai ter um robô se comportando como uma criança de 8 anos dentro de casa. Exatamente igual. Para assustar mais sobre isso, um fato real, no Japão já existem robôs com 5 anos de idade criados com crianças de 5 anos de idade. Logo, nós vamos ter robôs analfabetizados em escolas do Japão. A gente tentou treinar um robô para falar sobre ciências de dados. E ele foi muito bem. A gente foi fazendo perguntas para eles. O que é um cientista de dados? Quem é o capo? Quem é a tua pessoa? E ele vai lá, super conversa legal. O que é um cientista de dados? O que ele faz? Até que a gente fez uma pergunta para esse robô. E ele travou. Ele não foi preparado para responder essa pergunta. Uma coisa que vocês têm que deixar na cabeça de vocês, tá, gente? Se vocês estão vivendo esse digital, estão achando esse digital um pouco assustador, entendam que isto não vai diminuir de velocidade. E que o futuro, se o momento atual é digital assim, o futuro será inevitavelmente analítico. não tem como a gente não analisar tudo o que está acontecendo desse digital que a gente está vivendo agora. Eu vou deixar, no meu último slide aqui, dez coisas que eu gostaria que vocês anotassem, e estudassem, porque é daqui, é para onde as coisas vão. Se preparem para um ter pessoas treinando robôs em todos os lugares. Vários de vocês vão ter uma profissão chamada, eu sou um treinador de robôs. Dois, vai ter muita coisa legal vindo de Big Data para ajudar a sociedade de uma forma geral. Cada vez mais a gente vai, três, cada vez mais a gente vai ver Leves, em tempo real de informação.